O LOBO QUE TINHA A CABEÇA NA LUA O lobo andava sempre com a cabeça na lua. Passava as noites a observar o céu e imaginava planetas habitados por seres estranhos e fantásticos a quem enviava sinais. Queria comunicar com eles. Uma noite viu qualquer coisa a piscar lá no alto, lá mesmo no alto, no outro lado da galáxia. De certeza que era uma nave extraterrestre. Doido de alegria foi ter com o Mestre Mocho. — Não, lobo, não é uma nave. É apenas um cometa — esclareceu o Mestre Mocho. — Nós estamos sós no universo, meu pobre lobo. Algumas noites depois, o lobo acordou com um barulho muito forte. Correu a ver o que se passava e lá fora, mesmo à sua frente, uma nave espacial tinha aterrado na sua horta. A porta da nave abriu-se e apareceram umas criaturas estranhas. Pareciam lobos, mas muito mais pequenos e também mais simpáticos. — Olá, lobo. — Nós somos os lopos e precisamos da tua ajuda. O nosso rei, o grande lopo, deixou de rir. Desde então, o nosso planeta mergulhou numa grande tristeza — explicou desesperado um dos lopos. — Todo o universo sabe que o rei é a tua especialidade. Só tu nos podes ajudar. — Todo o universo? Que exagero! — disse o lobo envaidecido. Sem demoras, os lopos empurraram o lobo para dentro da sua nave, que descolou de imediato. Focinho colado ao vidro, o lobo via a Terra a ficar cada vez mais longe. Um dos lopos disse. — O teu planeta é espetacular. É o mais bonito do sistema solar. — Se é que te interessa a minha opinião. — Entusiasmado, o lobo interrompeu. — Olha! É a Lua! — E ali? Não será o planeta Marte? — Por favor, mudem de rota. Por aqui está tudo cheio de asteroides. Vamos ser atingidos. — Finalmente alguma animação — exclamou um dos lopos. — E agora agarra-te bem, lobo. — Vais a durar. A nave avançou, deixou o Sol para trás e zigzagueou por entre os asteroides. Foi em direção a Júpiter e contornou os anéis de Saturno. Os lopos gritaram de alegria. Tal era a animação dentro da nave. A certa altura, o piloto avisou. — Atenção! Vamos partir a toda a velocidade. — Mas para onde? — perguntou o lobo. — Estás a ver aquele buraco negro lá no fundo? — Está tudo acabado. É o fim! — murmurou o lobo assustado. — Adeus terra. Adeus, meus amigos. Adeus, minha senhora lobo querida. Logo que a nave entrou no buraco negro, saiu pelo outro lado. Espantado, o lobo abriu os seus olhos enormes como se fossem dois discos voadores. — Bem-vindo à nossa galáxia, lobo. Aqui estão os planetas Artifício, da aloço, escorrega e tornado. — Mas o mais divertido é o nosso planeta, o Looping — anunciaram os lopos. O lobo observava o planeta que estava cada vez mais próximo. Não era nada como ele o imaginara. E então deu-se um grande choque. — Alerta! Alerta! — gritou o piloto. — O relopo está a fazer-nos andar às voltas e a dar cambalhotas. A janela de trás está aberta. Lançem as lopo-balas, mas principalmente protejam o lobo. Infelizmente, o lobo já estava preso às patas do relopo, que o virava e revirava de um lado para o outro. — Temos de o trazer de volta! — gritou o piloto. — Todos apostos! Em posição! Preparar! Disparar! De todos os lados da nave saíram muitas balas multicoloridas. Assim que as viu, o relopo largou o lobo e foi atrás delas, ladrando de alegria. Sem perder tempo, a nave desceu a pique para apanhar o lobo. Depois de estar em segurança, perguntou com um suspiro. — Aquele ser estranho era o quê? — É um relopo voador. Ele não é mau. Mas, como adora brincar, só quer alguém que brinque com ele. Sabes, no nosso planeta há muitas variedades de relopos. Os de água, os domésticos e até alguns que têm picos — explicou o piloto. — É sério? — disse o lobo, surpreendido, enquanto a nave pousava. Lá fora, o rei dos lobos estava à espera, tão triste como um cometa sem cauda. — Olá, majestade! Trazemos-te o lobo, o campeão do riso! O grande lobo limpou uma lágrima que caía dos seus olhos e exclamou. — Ah, se ele conseguisse fazer-me rir, eu realizaria todos os seus desejos. — Vá, lobo, faz-me rir! O lobo contou amedotas. Depois fez as caretas mais engraçadas que conhecia. Mas o rei não sorriu uma única vez. Então, o lobo resolveu pôr-se a cantar, a dançar e a andar de um lado para o outro. Os seus amigos riam sempre quando ele fazia isto. Ele saltava cada vez mais alto, sempre mais alto, e já não conseguia parar. Pobre lobo! Gesticulava de cabeça para baixo e caía de focinho no chão. Depois dava mais um salto muito alto e acabava a cair de rabo no chão. Ao ver o lobo aos pinotes, o grande lobo deu uma valente gargalhada. E quanto mais ria, mais saltava. Aos poucos, parecia que o planeta Limpin estava a estremecer. E tremeu tanto que tudo saltava e até a paisagem se transformou. Boa, lobo! Conseguiste! Exclamaram os lobos que não paravam de o aplaudir. És mesmo divertido! Radiante, o rei virou-se para ele e disse-lhe. Podes pedir-me o que quiseres. Só quero conhecer o teu planeta. Parece ser muito engraçado. Respondeu o lobo. Finalmente, o lobo partiu à descoberta do planeta Limpin, acompanhado por um grupo de lobos muito animados. Durante a visita, ele mudou de cor dez vezes. Saltou muito. Comeu até não poder mais. E riu, riu, riu. Quando anoiteceu, o lobo só via estrelas e mais estrelas. Obrigado por este dia espetacular. Mas estou tão cansado que gostava de voltar para a Terra. Como queiras, lobo. Esta sonda espacial vai levar-te a casa. Boa viagem e não te esqueças de nós. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Um dia eu não tô. Um dia, uma vez. Um dia, um dia e um dia espetacular. Quase. Um dia? Um dia que me engano. Um dia? Mal se viu no seu jardim, o lobo deu um suspiro de alívio Que alegria estar de volta à terra E dirigiu-se para casa a cambalear Ao vê-lo assim, o mestre mocho perguntou-lhe Oh lobo, mas de onde é que tu vens nesse estado? Vem de uma outra galáxia Mas se te contasse, nem irias acreditar Vou dormir Boa noite, mestre mocho Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Vem de uma outra galáxia